Saudações turminha do Plástico Modelismo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito aqui do blog do Chiquito e esse é o nosso curso de Plástico Modelismo para iniciantes aqui gratuitos no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai puxar um assunto importante, hoje eu quero conversar um negócio bacana com vocês, sério, que é o Washed. A gente vai começar a tratar dessa segunda técnica que eu considero das mais importantes, se não a mais importante, do Plástico Modelismo. Então vamos lá conversar um pouco sobre o Washed. Então se acomoda aí na bancada, pega uma chiquinha de café, que hoje a gente tem aulinha de Washed no blog do Chiquito. Mas antes da aulinha de Washed, por gentileza, senhores do YouTube, nossa vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como Acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp Workshops e aulas fechadas e exclusivas Materiais de apoio Conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão Acesso ao grupo de montagem do blog E descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog Ainda participa de forma antecipada das promoções E recebe brindes exclusivos Acesse o site Apoia.se barra blog do Chiquito E escolha uma campanha Temos campanhas a partir de 5 reais O link está na descrição Então vamos lá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje O tema de hoje é introdução ao Washed O Kikatsu é Washed Algumas aulas atrás eu comentei a vocês o seguinte Eu disse que o plástico modelismo se baseava muito fortemente em duas técnicas E que se você dominasse essas duas técnicas Você teria vantagens Você já estaria assim meio caminhonado Para fazer muito bem os seus kits É verdade Quais são as duas técnicas? A primeira a gente já falou É o dry brush A gente já falou E a gente já até praticou No nosso aviãozinho Nosso lightning Dá tchau pro lightning Tchau lightning Não A gente já mexeu um pouquinho Com o dry brush lá no interior Pouca coisa Porque a gente estava fazendo lá o interiorzinho Um aviãozinho pequenininho Mas quando eu comecei a falar de dry brush Eu falei As duas principais técnicas do plástico modelismo São o dry brush e o Washed As duas formam a base De todos os efeitos Bacanas que a gente pode fazer Dentro do plástico modelismo E hoje a gente vai falar Um pouquinho sobre o Washed A gente vai fazer aí Uma introdução ao Washed O Washed Ele é a antítese Do dry brush Em todos os aspectos O dry brush Vocês lembram? Ele é uma técnica Que ele vai Ressaltar Os entalhes As pecinhas em alto relevo Os saltados E o Washed Ele vai justamente Pro outro lado Ele vai ressaltar Os chanfros Os rebaixos Os buracos As linhas Os contornos Ele vai exatamente Onde o dry brush Não vai A forma de aplicar É também Totalmente diferente Do dry brush O dry brush A gente pega um pincel E a gente praticamente Seca ele Vai com uma tinta Super dura E aplica na superfície O Washed Vai pro outro lado O Washed Ele caminha No sentido ao contrário O próprio nome diz O nome vem aí Do inglês Washed Lavado Né? Em passado Lavado E consiste Da aplicação De uma tinta Ultra diluída Uma tinta Super líquida Super aguada Sobre as perfis De forma que Ela vai escorrer Pela peça E achar o seu lugar Achar os chanfros Ela vai meio que sozinha Vocês vão ver Isso daí Mais pra frente Assim como o dry brush O dry brush Falei pra vocês Que você aplica Na superfície Ele meio que Se pega Onde ele tem Que se pegar Sozinho O Washed É a mesma coisa Você joga Na superfície E ele vai entrar Sozinho Nos buracos Onde ele precisa O Washed Ele é muito Associado A sujeira Então ele está Muito atrelado Ao Wethering Mas isso é um Pequeno equívoco Pequeno equívoco Não muito Equivocado Mas É um equívoco Associar O Washed Diretamente A sujeira O que que é O Washed O Washed Ele é Contorno Ele é Sombra Ele é Ressalto Tonal Da pintura Mas como assim Ressalto tonal O Washed Que eu conheço É uma pintura Mais escura Como que isso é Um ressalto tonal Bom Ele em si Não é um ressalto tonal Mas ele ressalta As outras partes Da peça Onde ele não pega As peças Vão ter o maior destaque Ou seja Ele entra Na questão Volumétrica Na questão 3D Das peças O efeito Volumétrico O efeito 3D Aquele efeito Que você Aplica nas peças Para dar um volume Para dar um realismo Maior Nas peças De miniatura Consistem Em você Criar na superfície A condição Da tritonalidade Os três tons De uma mesma cor Envolvendo Os picos E os vales Então Quando você Pinta Um kit De uma cor Ele vai ter Essa cor Flat Tudo vai ficar Tudo da mesma cor Para você trazer Um pouco do realismo E um pouco do volume Da sensação De volume Que o modelo Não tem Você precisa Criar Um esquema De tritonalidade Que? Tá difícil De entender Eu vou explicar De um jeito menor Segura aí Olha quem está aqui Para nos ajudar Nessa tarefa A nossa luzinha Bonitinha Nossa luzinha Que fofinha O que é o conceito Da tritonalidade Então eu vou explicar Para vocês Então como eu disse Quando você pinta Uma superfície Você vai criar Uma Textura flat Vai ficar tudo Mais ou menos Da mesma cor Para a gente Alcançar O efeito Visual Do 3D A peça Começar a ter Um certo volume E aparecer De fato Com a peça Verdadeira Com o objeto Que a gente está Retratando A gente precisa Criar um efeito Na tinta Da tritonalidade Tá Onde o flat Da cor Aqui na escala Da tonalidade É o meio É o ponto De partida Da nossa pintura Para a gente Que criar O efeito 3D A gente vai precisar Em cima Do tom flat A gente vai precisar De mais Dois tons Aí a gente vai ter A tritonalidade A gente vai ter Uma cor Mais elevada Mais clara E a gente precisa De uma cor Abaixo Mais escura A tritonalidade Isso aqui forma Um Gráfico Senoidal Olha aí As aulas de geometria Que você Cabulava Para ir comprar Kit Estão aparecendo Aqui Então para você Gerar o efeito 3D No modelo Você precisa Criar Essa variação Essa variação De tom Em cima Da superfície Do seu kit Então daqui Vai ser Mais claro Vai ter uma incidência Maior de luz Você pode reparar Assim E aqui vai ser Mais escuro É o acúmulo O standard Certo Vamos fazer O RLM Certo E blá 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 Sei o que Recorreco Bolão Caixa de fósforo Faz um monte De frescura Para a cor Mas na verdade Quando a gente Está tratando De uma cor A gente está tratando Da cor Mediana E dentro Do nosso Modelo A gente vai ter Pelo menos Uma variação Tritonal A cor Mediana Mais dois Novos tons Por que Que a gente Faz o gráfico Aqui Por que Que a gente Faz esse Esse gráfico Senoidal Para A pessoa Que está Mais ligada No gráfico Vai perceber Que você Não tem Uma cor Nem três Na verdade Você tem Centenas Milhares Um número Infinito De tonalidades Tudo isso E é isso mesmo Então o Oshed Ele justamente Ele começa A brincar Com essa parte De baixo Quando a gente Estava com o Drybrush A gente estava Brincando Com a parte De cima Isso aqui É um gráfico Mas você pode Considerar Por exemplo Que aqui seja Uma linha De alto relevo E aqui seja Um scriber Um baixo relevo Dá para pensar Mais ou menos Isso daí Quando a gente Estava No Drybrush A gente Estava Tratando Aqui A parte De cima Agora A gente Veio para o Oshed A gente Veio para a Parte De baixo Então Essa é A relação Geométrica Do comportamento Das cores Em cima De uma Superfície Tá Trago um dia Para vocês Um assunto Que a gente Já falou Aqui Em lives Um dia Eu trago Para vocês Da neurosemântica Do plástico Modelismo O que a gente Olha Para um kit A gente Acha um kit Legal Acha um kit Bem feito Tem a ver Com isso Quarto Isso daqui Então O Oshed Ele vai Tratar Disso aqui Então A gente Está falando De Sombras Contornos Baixa incidência De luz É disso Que a gente Está falando E não Necessariamente Sujeira O etnum Desgaste Tá Então A partir de hoje Vamos Desassociar um pouco O Oshed De sujeira Não é Completamente Errado Pensar isso Mas também Não é Completamente Certo Tá Tá Mais relacionado A isto Aqui Bom Entender Então O que a gente Vai Tratar Com o Oshed Já é o caminho Certo Né Para a gente Entender O conceito Do Oshed Então O Oshed Ele vai Se tratar Sobre Sombras Sobre Contorno E ele vai Ser Uma tinta Bem diluída Assim É uma tinta Bem escura Vou mostrar Para vocês Um Oshed Sendo feito Aqui No Nosso kitzinho No lighting Vou aplicar O Oshed E vou explicar O conceito Para vocês Só para vocês Entenderem As coisas Que iremos Falar Na sequência Para você Que nunca Viu um Oshed Sendo feito Não sabe O que é O Oshed Eu vou falar Eu vou falar Algumas coisas Depois E você Vai Se basear Naquilo Que eu fiz E você Vai Meio Que entender Então Vamos lá Vamos Para a bancada Aplicar O Oshed Vou usar Vou usar No meu Oshed Pessoal Uma solução Pronta Que eu tenho Aqui Como que é Essa solução Pronta Eu vou ensinar Vocês a fazer Isso aqui Nesse curso É o mesmo Oshed Mesmo conceito Que eu ensinei Vocês Lá atrás Naquele vídeo De 2014 Que eu soltei O link Outro dia Vou tentar Pôr o link Aqui de novo Na descrição É o mesmo Oshed Mas só Para vocês Não ficarem Boiando O que temos Aqui dentro Temos uma Composição De tintas Óleo Basicamente Preto Van Dyck Brown E Bert Siena Então vou anotar Preto Van Dyck Brown E Bert Siena Dosados Até ficarem Numa cor Tom Chocolate Tá vendo Vou fazer Aqui É um Chocolatão Assim Chocolatão Meio Amargo Né É mesmo É Essa é a cor Do oshed Essa é a cor Do oshed Universal O oshed Que vai funcionar Em quase Todas as suas Necessidades É essa cor Aqui Vou explicar Por que Esta cor Aqui Funciona Quase Sempre Mas primeiro Eu vou aplicar Tá Então Resumindo O que temos Aqui É tinta óleo Diluída Em Eco Solve Mas é o equivalente A água Ras Guarda bem Tinta óleo E água Ras Guarda bem Essa receita Bastante diluída Tá Tá Tinta Tá Tinta Tá bem Aguada Aqui dentro E esse é um Oshed Que eu tenho Aqui Que eu deixo Ele pronto Tá Esse marronzinho Aqui tá sempre pronto Vou pegar um pincel Não precisa ser um pincel Muito pequeno Pegar um pincel normal A tinta tem que tá Bem diluída Tá Porque essa tinta Precisa Escorrer Então vamos lá Vou aplicar aqui Ó Ó como ela Escorre Vocês tão vendo Pegar aqui Bem Do miolinho Agora sim Agora veio Uma quantidade boa Tá vendo Oshed Se trata disso É Não é muito confortável Dar uma aula De wash Quando a gente tem Tão pouca superfície Pra aplicar o wash Mas eu vou tentar Aqui então Eu tô aplicando Ó Eu tô jogando Nos cantinhos Do kit Né Então eu tô gerando Aí As sombras Os contornos Até que ó Em cima do Nosso painel Eu posso aplicar Um pouquinho Tá Eu não posso Limpar muito Ali Mas eu posso Aplicar um pouquinho Assim Onde mais a gente Pode aplicar Vou aplicar um pouquinho Não muito Mas um pouquinho Nessa caixa de roda Tá Por que que eu vou Aplicar só um pouquinho Porque essa caixa de roda Ela é ruim de limpar Se eu exagerar Se eu exagerar Eu não vou conseguir Limpar ela Você que nunca ouviu um wash Você vai ver Que O wash Tem a ver com Aplicação e limpeza Mas eu consigo Aplicar ali também Tá vendo ó A diferença A diferença de ganho Sem o wash Com o wash Tá conseguindo ver O wash Ele é muito legal O wash Ele traz à tona Muitos dos entalhes E da arquitetura do kit Que a gente acaba perdendo Com pintura Onde mais Onde mais Onde mais Onde mais Vamos ali no nosso O nosso assento Nosso cinto Tá Se vocês repararem O wash Ele é um efeito Que ele conversa Super bem Com o dry brush Um não entra No lugar do outro Eles Se respeitam Vamos dizer assim Aí Bonitinho Tá Agora eu vou deixar seco Tem mais um aqui Pra fazer Então eu gostaria Que vocês reparassem Tá Que o wash Ele é um efeito De sombreamento E de contorno Tá Ele tá criando Contorno Nas peças Contorno e sombreamento Tá Essas duas coisas A gente pode tratar Como sinônimos No caso do plástico modelismo Contorno A gente pensa mais Quando a gente tá fazendo desenho O contorno do desenho A representação Geométrica em três dimensões Tecnicamente não teria contorno Mas quando você aplica o sombreamento Acaba como se trabalhando Numa espécie de Contorno Tá Vou dar uns minutinhos Só pra Essa tinta secar E aí A gente começa A limpeza dela Tá bom Vocês não vão nem perceber O tempo passar Vocês querem ver Olha como passa rápido Alguns momentos depois Viu como passou rápido Mas eu deixei secando Aqui uma meia horinha Pessoal Tava aqui Endurecendo o wash Por que que eu tava esperando Ele endurecer Pra poder limpar ele Eu venho aqui com Com o cotonete Tira o excesso Aí se tiver ruim de tirar Eu posso molhar Um pouquinho na água rás Tem um potinho aqui Com água rás Aí eu molho um pouquinho Assim E aí venho depois Com a ponta seca Aqui Tira o excesso Molho um pouquinho Deixo um pouquinho Do wash de lá Então assim Eu fiz uma prática Bem rapidinha Porque eu quero Explicar alguns conceitos Pra vocês É interessante A gente ter um pouquinho Da prática Pra vocês entenderem Alguns dos conceitos Então vamos lá Vamos voltar aqui Pra outra câmera Bom Então vamos lá Vocês Viram A aplicação Do wash Como é que é Então vamos tratar Alguns conceitos básicos Vamos Explicar O que que é o wash Agora que você viu A aplicação Eu fiz a aplicação Primeiro pra você Entender os conceitos Agora que eu vou passar Pra vocês O wash Ele passa Por três Conceitos Que a gente precisa Entender Pra você conseguir Aplicar um bom Wash Aí No seu kit Que tipo De tinta Utilizar Para fazer um wash Efeitos Essa é uma escolha Muito importante Vai definir Muitas coisas Não só Em termos de qualidade Mas a eficiência Do wash Que você vai aplicar Eu Chiquito Particularmente Gosto muito Tenho muito Apreço De usar Tinta óleo Para fazer o wash Porque a tinta óleo É uma tinta versátil É uma ferramenta Muito bacana Para outras coisas A gente acaba Inserindo o óleo Para fazer alguns efeitos O wash É um desses efeitos Quais as características Que tornam Um tipo de tinta Um tipo de resina Melhor para o wash Ou menos Indicada Para o wash A gente precisa Primeiro pensar Na Base De solvência Dessa tinta Que a gente vai utilizar Então por exemplo Vamos usar o exemplo Aqui do kitzinho Do curso A gente pintou Com acrílico Automotivo Duco Vamos usar Alguma coisinha De poliéster Então a gente está usando Basicamente Tintas Automotivas A base De tiner E somente Tiner Tá Quando eu entro Com a tinta óleo Diluída Em água rás Essa água rás Que eu usei Para fazer O wash Não vai agredir Essa tinta Que está lá Estacionada Em cima do meu kit Essa é uma relação Muito importante Porque vocês viram Como é que é A aplicação do wash Primeiro que o wash É uma tinta Muito diluída Você vai achar Esse solvente Da sua tinta E vai Colocar Muita diluição Então você vai estar Expondo Você vai estar Hiper saturando A superfície Lá do seu kit Da sua pintura Com esse solvente Então você tem que Ter certeza Que Você vai trocar A base de solvência Para não Estragar a pintura Ou vai usar A base de solvência Neutra Que é a água Mesmo quando você Pinta com uma tinta A base da água Depois você aplica O wash A base da água Você sabe Que essa água Do wash Não vai ser capaz De agredir Aquela tinta Que já está ali Estacionada Em cima do kit Então prestar atenção Na base de solvência Nunca Nunca Em hipótese Alguma Jamais Descarte isso Da sua cabeça Estou hablando Bastante Porque eu vejo Muita gente Falando isso Nunca Jamais Utilize Tinner Para diluir O seu wash Nunca Nunca Não use Tinner Para diluir O seu wash Nunca Não use Tinner Para diluir O seu wash A wash A gente vai Usar tintas Ou a base de água Ras Ou a base de água Vai depender Muito aí Do Com o que você está Pintando Ou Qual tipo de material Que você quer lidar Tem gente que não gosta Do cheiro da água rasa E precisa partir Para outros materiais E tem um lance Também Que a nossa água rasa Aqui no Brasil Ela está Agredindo alguns kits Algumas resinas de kit Que nós temos por aí Então isso aí Tem que ficar de olho Também A gente tem que Às vezes trocar A água rasa Por qualquer um dos Tantos solventes Que substituem A água rasa Mas nunca Tinner Porque o Tinner Ele vai agredir Qualquer tipo de tinta E agride o plástico Também Então você vai estragar Sua pintura Diluindo o seu Wash de Contina Eu uso a tinta óleo Porque é uma tinta boa Uma tinta que dá Um efeito bacana Ela lastra bem E ela tem a característica De ser Solvida em água rasa Então na hora Da limpeza Inclusive Não só na hora Da saturação Mas também ali Na hora da Limpeza Do wash Você sabe Que você não vai Agredir A base Da qual você pintou Então isso é uma coisa Importante Esse fato aí Da troca Da base De solvência Qualifica Por exemplo As tintas óleo Como bom O wash Esmalte sintético São tintas boas Para o wash Os wash Prontos Panel line O wash Da mig Esses wash Que a gente tem Prontos por aí Que muitos deles São muito bons Por sinal Geralmente Eles são Tintas Esmalte sintéticos Alguns são até Tinta óleo Diluída Mas a maioria São tintas Esmalte sintético Com algum Com algum agente Ali Retardante De secagem Para melhorar A eficiência Do wash Alô Porque Esse também É um outro Aspecto Que a gente tem Que avaliar Nas tintas Que é o tempo De secagem Falar tempo De secagem Vamos falar aí Da base De solvência Neutra Dá para fazer O wash De a base D'água Dá sim É claro Dá para fazer Com tinta acrílica Mas ela não é A minha maior Recomendação Minha maior Recomendação É que você use Tintas guache Ou melhor ainda A têmpera Que é Prima Rica Prima Chique Do guache É uma tinta Muito boa E a base D'água O wash Desa base D'água Ele funciona Muito bem Você só Precisa ter A preocupação Ali Com a tensão Superficial Da água Como que você resolve Isso Quando você estiver Preparando Seu wash Você vai Colocar Uma gotinha De detergente É sempre Uma gotinha Nunca mais Que isso Uma gotinha De detergente Já é o suficiente Para romper A tensão Superficial Da água E você Transformar A sua tinta Bom O wash Eu não recomendo O acrílico De maneira geral Porque o acrílico Ele tem elementos Ali de secagem Ele tem aditivos Para aderência Isso não é legal No wash O wash É sempre interessante Tintas Que estejam aptas A serem removidas Na superfície O acrílico Ele vai fazer Uma força Para ficar Na superfície Se não Para sair Da superfície Então é possível É possível Eu recomendo Eu não recomendo Se você precisa De um wash A base d'água Vai na têmpera A têmpera É uma tinta Que nasceu Para substituir A tinta óleo Então ela copia Algumas características Da tinta óleo E melhora A tinta óleo Sendo a base de água Também vai precisar Da gotinha De detergente Mas a têmpera Ela faz também Um bom wash Porque ela Assim como A tinta óleo Ela tem um tempo De secagem longa Então dá tempo De você aplicar E dá tempo Depois de você Empar a sua tinta Agora sim A gente fala De tempo de secagem A gente já falou De alguns tempos De secagem Tempo de secagem É um elemento Importante Para a sua tinta Que você vai usar No seu wash Quanto maior For o tempo De secagem Da tinta Que você escolher Melhor Por que que o Chiquito Gosta da tinta óleo Porque a tinta óleo É uma tinta Que tecnicamente Ela nunca Cura Caraca Ela não tem secagem Ela Sempre Está apta A ser solvida E diluída De novo Lembrando Daquela diferença Entre cura E secagem São quase a mesma coisa Mas não são Secagem É a tinta Endurecendo A tinta Ficando sólida E a cura É a tinta Fazendo todas As suas reações Químicas possíveis Até a estagnação Até a perpetuação Dela ali Na resina final Que ela vai estordar Dependendo da tinta Essas duas coisas Tem uma relação Bastante íntima Dependendo da tinta Essas coisas As monalisa trabalham Em tempos bem distintos E saibam que a tinta óleo É uma tinta Que não tem cura Então ela endurece Ela seca Ela fica lá Depositada ali Em cima Da superfície Mas ela nunca cura Aquela brincadeira Que eu já fiz com vocês Se vocês pegarem Um paninho Com água rasa E passar na cara Da monalisa Vocês apagam A monalisa Porque ela foi feita Tinta óleo Há 500 anos atrás O pessoal do Louvre Não gosta Dessa brincadeira Eles cancelaram Chiquito Por causa dessa brincadeira Eu também Então saber Se sua tinta Demora Para secar Ou não E se ela tem cura Ou não Pode ser Um bom determinante Para você decidir Qual tinta Você vai utilizar Prometo que Numa aula futura Eu trago Tipos de washers Diferentes Preparações diferentes Para vocês entenderem Melhor Isso que eu estou fazendo Essa aula aqui De hoje É mais assim Uma introdução Ao tema Para vocês Que nunca viram Washers Eu estava com Dificuldades básicas De washers Entenderem mais ou menos O que é o conceito todo Então prometo que um dia Eu venho aqui Faço washers Vou produzir um washers Com óleo Vou produzir um washers Com tempera Vou produzir um washers Com esmalte sintético Tá Aí vai Funcionar Bem na cabeça De vocês Do que eu estava falando Mesmo Tempo de secagem É um bom critério Então a gente já falou Óleo não seca Então faz A tinta óleo Ser uma ótima Matéria-prima Para washers Esmalte sintético Esmalte sintético É uma tinta Que demora Para secar também E a torna Uma boa opção Para washers Você consegue Solver ela E limpar ela Com água rasa Ela tem um tempo De secagem Mais prolongado Que uma acrílica Por exemplo Dá para fazer O washers Com esmalte sintético Dá Já falei Aqui Os principais Washers Prontos Que nós temos A venda Hoje Mercado afora São feitos A base De esmalte sintético Tá bom O que tem que tomar cuidado Quando você for fazer o seu washers Com esmalte sintético O seu próprio Com a latinha de ombro Ou o vidrinho de artemia Saiba que essa tinta demora Para secar Essa tinta É diluída Em água rasa Dá tempo de aplicar Dá tempo de limpar Só que ela cura Diferença da tinta óleo Então você tem Cronômetro ali A hora que você aplica O washers No kit Acendeu um cronômetro Você não tem Semanas Para limpar o washers Você vai ter que aplicar o washers E limpar No mesmo dia Os bons washers Prontos Que nós temos aqui Repito Nós temos ótimos Washers prontos Circulando por aí Como é o caso Por exemplo Do panel line Ou dos washers Da MIG Eles possuem Composição Não só de iluição Mas eles também Têm aditivos Prolongadores Da secagem Então Eles tem lá Elementos A base de glicol Para aumentar Um pouco Essa sua janela De limpeza De você aplicar O washers No kit E limpar o kit Então assim Te dá uma margem Até às vezes De um dia para o outro A tinta já vai estar Endurecida ali Mas você vai ter que Pegar um cotonetezinho Com água rasa Você consegue remover Porque os aditivos Que eles colocam Nesses produtos Garantem que A cura Daquele esmalte Sintético lá dentro Vai durar um pouco Mais de tempo Mas saiba disso Eu gosto De fazer o washers Com esmalte sintético Em algumas ocasiões E as ocasiões Que eu faço Ou são washers Que eu não vou precisar Limpar depois Ou washers muito pontuais Que eu tenho que aplicar E limpar na hora Porque a tinta óleo Um dia vai secar E a têmpera E o guache Também curam Então você tem que ficar esperto E também não dá pra deixar dias Uma semana O washers de parada No teu kit Porque a têmpera Também tem uma cura E aí você tem que lembrar Também que ela é Solvida com elemento neutro Né? Ela é solvida com água A água não vai surtir Grandes efeitos de solvência Ou de limpeza A hora que você For tentar limpar Um washers de têmpera Que já tá Há muito tempo Ressecado ali Então fica de olho Esmalte sintético E têmpera Tira Pra fazer o washers Assim né? Você vai fazer Num dia que você consegue Aplicar o washers E já no mesmo dia Limpar Tá? Essa é uma recomendação Bacana Que eu posso fazer Pra vocês Então essa é a recomendação Do tipo de tinta Né? Qual que é um bom tipo De tinta Pra você usar Pro seu washers Ele vai ter de preferência Uma base de solvente Trocada Ou neutra Tempo de secagem Né? São os dois elementos Que vão Vão fazer Você decidir aí Qual tipo de tinta Você vai selecionar Pra fazer O seu washers Então eu já passei Dois conceitos Né? Falta um último Os dois primeiros conceitos Eles tem em relação A aplicação E a limpeza Vocês viram Que o washers É um processo Que tem a aplicação E a limpeza E o último conceito É o conceito Da cor Né? Qual cor Eu vou Selecionar Pra fazer O meu washers Como eu já disse Anteriormente Né? Se você reparar Na sua sombra Você vai descobrir Que São raras As ocasiões Que sua sombra É de fato Preta Geralmente Nossa sombra É um marronzinho Um marrom escuro Né? A sombra Que a gente enxerga Na verdade Chama-se Penumbra Né? A sombra Seria De fato Seria impossível De ser observado Só você olhar Por exemplo A gente tem um exemplo De sombra real Que é a sombra Da terra Projetada na lua Aí quando a sombra Tá projetada Você não enxerga Nada mesmo O negócio Parece que não tá lá Essa sombra Essa sombra Que a gente vê Chama-se Penumbra E ela É resultado Da mistura Da fonte luminosa Da qual você está Obstruindo Mais o ambiente Da onde ela está sendo Projetada A cor da parede Do chão Ou o que que for Que você está projetando A sombra Ela é feita Desses dois elementos E essa combinação Gera Sempre tonalidades escuras Mas raramente Gera uma tonalidade Preta Porque o preto É ausência de luz Se a gente está Enxergando alguma coisa É porque Aquela coisa Não está sofrendo De ausência De luz Então por isso Que a gente ensina Esse wash de universal Que é Cor de chocolate Meio amargo Não é nem o chocolate amargo Nem o chocolate ao leite É o meio amargo Ali É o 70% 65% cacau Essa é a cor universal É a cor que vai funcionar Em quase todos os momentos De pintura Vou explicar alguns momentos Que a gente não recomenda Ela não vai funcionar tão bem Mas independente De que você esteja fazendo O wash de marronzinho Vai funcionar É o único wash de que existe? Não De jeito nenhum Esse é um wash universal Que eu gosto de ensinar Funcionar muito bem Principalmente na mão de novatos Uhul Então se o cara vai fazer O primeiro wash Faz um chocolatão Lá Faz um marronzão Ele vai acertar a cor Na maioria das vezes Quanto que a gente Não recomenda O wash de universal Primeira não recomendação Do wash de universal É Alguma pintura preta Você está lá fazendo Um black rock Você está fazendo Um black bird Um black qualquer coisa O wash de universal Ele não vai funcionar Como gostaríamos Em cima dessa pintura É errado aplicar esse wash? Não Não é Porque você vai estar aplicando Uma sombra E um contorno Não é culpa da sombra E o contorno Aquilo que você está aplicando Ser mais escura do que é Mas a relação é justamente essa Então você está pintando Um negócio que é preto Ou muito próximo do preto O wash de ele não vai Ter o seu funcionamento Adequado Ele não vai funcionar Direitinho Errado não está Mas ele não vai gerar O efeito visual Que você gostaria Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Geralmente em pinturas pretas A gente faz O que a gente chama De wash de invertido Usar cores mais claras Do que o preto Para gerar Uma função inversa Da pintura Ah mas aí o wash de Que eu estou usando Ele é mais claro Que o preto Posso usar ele Sim Até pode Então é por isso Que eu falei Que não é errado Usar o wash de inversão Em cima de preto Mas já que você vai causar Um impacto visual Você vai querer Gerar um efeito Ali das linhas aparecendo Já que você está Partindo para o inverso Vai para o inverso Dos dois pés Cai de sola Você vai usar uma cor Um wash de tonalidade Bem mais clara E não um chocolatão Você pode até usar o marrom Mas você vai partir Para um marromzinho Mais claro Para ele Acender Em cima da pintura preta Muitos vão falar E eu não discordo Deles Que esse efeito visual É realisticamente errado Realisticamente equivocado Porque não existe É verdade Não existe É verdade Quer dizer Às vezes não Mas muita coisa Que a gente trata Que não existe E a gente tem função Aqui de fazer Nossos kits bonitinhos Então para fazer Kit bonitinho Meter um wash de branco Cinza claro Numa pintura preta Fica joia Pode mandar ver Não precisa ter medo não Deixa os haters comentar Segunda cor Da qual Não se recomenda Usar o wash universal É o inverso do preto Ou seja O branco Uma questão Técnica E interessante Que o wash Quem já aplicou Um wash Uma vez na vida Pode ter reparado Que invariavelmente Ele vai dar Uma encardida Aonde você está aplicando Principalmente Se a gente estiver Fazendo temas militares Pinturas foscas O wash Vai deixar A marca dele Ele vai deixar A pegada dele Na sua pintura E o branco É a pintura Que mais encarde Que mais polui Com o wash Então sabendo Que você vai ter Uma poluição Em cima da sua pintura Aí você já coordena Para que essa Essa sujeira Rime melhor Com o seu branco Então para você Não ficar com aquele Kit Com aspecto De encardido Mas aquele Encardido Errado Aquele encardido Não de alguém Que acertou No éder Alguém que errou No éder A gente recomenda Quando você estiver Falando alguma coisa Branca Uma ambulância Um carro da ONU Algo desse tipo Uma camuflagem De inverno Você parta Para o wash Que não tenham Mesclas de cores Que sejam feitas Ali da escala Dos cinzas Sejam feitas De preto Ou de branco Pode ser Um cinza Claro Um cinza Escuro Pode ser Até o próprio Preto Pode ser Até o próprio Preto Vai encardir De uma forma Específica O branco Por causa Disso Também Para você Não poluir Demais A sua pintura Você não Perder O controle Do efeito Do contorno Sobre sua Superfície Também Não é Condenável Usar o wash Universal Em cima Do branco Só não é Recomendável E a terceira Cor Que a gente Não recomenda Que o chiquito Não recomenda Que você use o wash Universal É sobre tons De pele Se você estiver Fazendo uma figura Pintando um rosto Um busto Alguma coisa Desse jeito O wash Universal Ele não funciona Muito bem Ele vai ter Sempre uma tendência A escurecer Demais A pintura Da pele Mas escurece Por um caminho Que não é legal Que tira um pouco A gente do controle Não é Que só vai deixar Suas figuras Mais bronzeadas Ou mais próximo Da pele negra Não Dá para perceber Que rolou um erro Ali Rolou Um destempero O wash De pele Ele é parecido Com o wash Universal Mas ele tem Concentrações maiores De pigmentos vermelhos Vocês repartem Prepararem A gente tem Pega o Chiquito Que é branquelão Aqui Dá para ver Muitas partes Vermelhas Então a gente Precisa refletir Esses wash De pele Ele sempre Tem uma pigmentação Vermelha Então na pele A gente altera Um pouquinho Essas cores Tem vídeo Do Chiquito Ensinando A pintar figura Não é muito Minha praia Não me considero Uma figureira Mas um dia A gente faz Aqui uns vídeos De figuras Umas figuras básicas Só para você Tirar Teus Diorama Do papel Tirando Essas três Ocasiões Espera-se Que O seu wash Funcione Em todas As outras Em cima De verde Em cima De amarelo Em cima De azul E de fato Em algum nível Ele vai funcionar Mesmo Porque o Chocolatão Escuro Ali Ele é Basicamente A cor De quase Todas as sombras Mas repito Não é O único jeito De pensar o Osh É um jeito Simples Resumido Simplificado De você pensar Um osh Ideal Para quem Nunca fez Um osh Na vida Não ter que Ficar quebrando a cabeça Com Base Maticial De wash Mas o jeito Mais adequado É justamente Esse Você pegar A base Maticial Da sua pintura E escurecer Ela Para você Chegar No wash Base Maticial É só Para quem É padrinho Do blog Tiquito E assistiu O workshop De teoria Das cores E o pessoal Entender O que é A base Maticial Se você não é Você pode virar Padrinho Mas a gente Fala disso Daqui a pouco E o wash De preto Usa ou não O wash De preto Ele tem Alguns momentos Que ele Vai super Bem Como por exemplo Fazer o Wash Em coisas Que tem Pinturas Metálicas De qualquer Natureza Pintura Alumínio Pintura De motor Essas coisas O wash De preto Ele vai Trabalhar Bem Nas demais Ocasiões Eu recomendo Que você Evite O wash De preto Porque o wash De preto Ele sempre Fica Muito Carregado Muito Pesado E tem Esse lance Do wash De ter Uma relação Muito Íntima Com sombras E a gente Já descobriu Que o wash De sombra Então a gente Vai evitar Um pouquinho Do preto Eu recomendo Que você Experimente Sempre 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 os marronzinhos Escuros Se você Gostar De um Wash Um pouquinho Mais forte Pega Teu marrom Dá uma Escurecida Nele Mas sempre Deixa O marronzinho Ali no Meio É Tá bom Então esses São os Conceitos Básicos Que eu Queria Passar Para vocês Hoje Sobre o wash Então a gente Viu Como que é A aplicação Vocês Repararam Que tem A aplicação E limpeza Às vezes A limpeza Pode ser Importante E vocês Entenderam O que faz Uma tinta Ser um Bom Wash E quais As boas Cores Para o Wash Nós vamos Falar mais De wash No curso Se ficou Alguma dúvida Você deixa Nos comentários Do vídeo Ou procura O Chiquito Que ele Te auxilia Mas a gente Vai trazer De novo Esse assunto A tona Com certeza Vai ter Mais wash No kit A aplicação Hoje foi Pontual Demais Então Se ficou Alguma dúvida Ou procura A gente Aguarda Que em algum Momento Vamos ter Mais vídeos De wash Esse assunto Ele está Longe De estar Encerrado Bom Nossa aula Vai ficando Por aqui Hoje Agradeço A presença De vocês E convido Vocês a serem Padrinhos Do blog De Chiquito Venham ajudar O Chiquitão Aqui A produzir Sempre Novos conteúdos Novos vídeos Novas lives Novas aulas Como essa Acesse o site Que está aparecendo Aí Na sua tela O apoia.se Barra Blog De Chiquito Campanhas Baratinhas Você já Vai Receber Toda a lista De desconto Das empresas Parceiras Do blog De Chiquito Vai Ter acesso Os workshops Os workshops Já rolaram Os novos Também Tem o grupo Fechado De whatsapp Tem muita coisa Bacana E o principal Você ajuda O Chiquitão A estar aqui Sempre Presente Na bancada De vocês E você pode ser Também padrinho Clicando aqui Seja membro Tem um botãozinho Aqui Seja membro Do canal Os mesmos As mesmas Vantagens Os mesmos Recursos Para você Agora aqui No botãozinho Do youtube Combinado Turminha Fechou Então tá bom Esse vídeo Então A gente vai Encerrando por aqui Voltamos A qualquer momento Com mais um vídeo Aqui Do blog De Chiquito Fiquem bem Fiquem em paz Montem seus kits E até o próximo vídeo Tchau youtube Conheça O curso De plástico modelismo Do professor Chiquito Já são 14 anos De experiência Lecionando Plástico modelismo E treinando Modelistas Para competições Mais de 300 modelistas Já foram treinados Por Chiquito Centenas de prêmios Conquistados Com alunos Aprenda Plástico modelismo Montando seus kits Sempre com aulas presenciais Para as cidades De São Paulo Ou aulas virtuais Sempre ao vivo Para todo o Brasil E para o mundo Aprenda aviação Militaria Autos Navios E o que mais Você quiser Montar Do básico Ao avançado Aerografia Montagem de dioramas E figuras Aulas com horário Marcado Mas atenção As vagas São limitadas Para mais informações Agenda E valores Entre em contato Com o número Ou e-mail Que está na descrição Do vídeo Ah, e vale lembrar Todos os modelos Desse comercial São modelos Dos alunos Do Chiquito Venha ser um aluno Do professor Bruno Chiquito 14 anos Lecionando O Plástico modelismo Música Legenda Adriana Zanotto